Eu perco o chão e não acho as palavras, eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio, estou em milhares de cacos, eu estou ao meio, onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio, estou em milhares de cacos, eu estou ao meio, onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, 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 eu perco as chaves de Eu perco o chão, eu não acho as palavras, eu ando tão triste, eu ando pela sala, eu perco a hora, eu chego no fim, eu deixo a porta aberta, eu não moro mais em mim. Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio, estou em milhares de cacos, eu estou ao meio, onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio, estou em milhares de cacos, eu estou ao meio, onde será que você está agora? Um, 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 um. Tchau, tchau.